Para cada indivíduo Para cada indivíduo A sua inscrição no cadastro CPF é composto por um número de nove algarismos E outro de dois algarismos Na forma D1 e D2 Em que o dígito D1 e o D2 São denominados de dígitos verificadores Então vamos até colocar aqui D1 e D2 São os dígitos verificadores Do CPF, tá bom? Como é que ele faz? Em que os dígitos verificadores São calculados da seguinte forma A partir da esquerda São calculados A partir da esquerda da seguinte maneira Os nove primeiros algarismos São multiplicados em sequência Por 10, por 9, por 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 O primeiro por 10 O segundo por 9 e assim por diante Em seguida calcula O resto da divisão da soma Dos resultados das multiplicações Por 11 Se esse resto for 0 Ou 1 Esse D1 é 0 Caso aí o contrário Esse D1 aí Você Se não for 0, né? Você vai subtrair de 11 Tá bom? O dígito D2 É calculado pela mesma regra Na qual os números A serem multiplicados Pela sequência Dados São contados A partir do segundo algarismos Sendo D1 O último algarismo Isto é D2 é 0 E o resto S da divisão E tal Tá bom? A perguntinha É a seguinte Opa! Não saiu aqui a pergunta, né? Não saiu aqui a pergunta Depois eu pego e coloco aqui pra vocês A pergunta dessa questão nova Não saiu na imagem aí Nessa questão Mas basicamente é o seguinte, ó Deixa eu colocar logo aqui pra vocês, né? Que não saiu aí, ó É... Certo Não apareceu Tudo bem Então ele vai dizer assim, ó Suponha que João tenha perdido seus documentos Inclusive o cartão de CPF Ao dar queixa Da perga Não conseguisse lembrar quais eram os dígitos verificadores Recordava apenas os nove primeiros algarismos Que era Ó, pessoal Não saiu aí na questão, tá bom? Mas o CPF dele era 123 456 789 Tá faltando aqui, ó Os dois últimos dígitos, né? Que é os dígitos verificadores E é isso que a gente vai calcular a partir de agora Tá bom? Como é que faz o D1 que o texto disse? O D1 disse o quê, ó Pra gente calcular o D1 Você vai pegar Colocar aqui, ó Cada dígito, ó Os nove primeiros algarismos Você vai multiplicar por isso aqui, ó Então, o primeiro tu multiplica por 10 O segundo por 9 O terceiro por 8 O quarto por 7 Por 6 Por 5 Por 4 Por 3 E por 2 Você vai fazer essa multiplicação, tá certo? Isso pra descobrir o D1 Então, ó 1 vezes 10 10 Mais Natana, por que que tá somando? Porque ele disse aqui, ó Que o resultado Você vai somar os resultados das multiplicações, tá bom? Então, por isso que eu vou somar Então, 10 10 18 dar 210. Somei, todos eles. Deu 210. O que o texto disse aqui pra mim? O texto disse que na hora que eu... Se eu quiser descobrir quem é o D1, né? Eu pego esses resultados, soma, tudo direitinho e tal. E aí, o que ele pede pra gente fazer depois? Ele pede pra gente pegar e calcular o resto da divisão dessa soma por 11. Então, ele tá mandando eu pegar o 210 dividir por 11. Então, quanto é o resultado dessa divisão? Quando a gente faz essa divisão aí, 210 por 11 aqui, ó, vai ficar 1, que dá 11, subtrai, 21 menos 11 dá 10, que dá 100 aqui, né? Desci aqui o 0, né? Beleza? Aí aqui eu vou colocar 9, né? 9, 9 vezes 11, 99. O resto deu 1. Se o resto for 1, opa, vou voltar aqui de novo. desapareceu. Vamos lá de novo. Eita, que saiu foi tudo. Vamos lá. Se o resto... Vamos lá aqui de novo. Só colocar. Ainda bem que eu já lembrava do número, né? O número aqui era 210, quando eu dividi pra 11, o resto deu 1. Não foi isso que a gente fez antes? Pronto, foi isso, né? Ele disse o quê? Se o resto for 0 ou for 1, o D1 é 0. Então, já sei, ó, que o dígito 1 é 0. Então, já sei, ó, que a resposta ou é o item A ou é o item E. Tá certo? Uma das duas aí já é a resposta. Um desses dois aí é a resposta. Certo? Agora eu vou fazer o D2. Certo? Vamos lá, D2. D2. Como é o esquema do D2? Vou anotar aqui de novo o CPF, né? O CPF era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom? Para o D2, o dígito D2 é calculado pela mesma regra, na qual os números a serem multiplicados pela sequência são contados a partir do segundo algarismo. Sendo que o D1 é o último algarismo, isto é, D2 é 0, se o resto da divisão e tal. Então, ele está dizendo o seguinte, para eu descobrir quem é o D2, a partir do segundo número, foi isso que ele disse, né? A partir do segundo número, você faz as multiplicações. Então, mais uma vez, multiplica o segundo número por 10, por 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tá certo? Morre aí no 3, tá certo? Justamente por conta disso. E aí, um detalhe, eu acabei de descobrir o D1, né? O D1 não é 0? Eu já sei o D1 que é 0. Então, aqui multiplica por 2. Certo? Foi o que ele disse aí. Sendo que D1 é o último algarismo. Ele está mandando eu obrigatoriamente colocar o D1 aí, que é o último algarismo. Tá certo? Feito isso, vai ficar quanto? 2 vezes 10, 20, 27, 32, 35, 36, 35, 32, 27, e 0. Essa soma aqui, que é o D2, dá quanto? Dá 244. Só para fazer logo direto. Questão demorada, né? Essa daqui não é o tipo de questão que a gente faz logo na prova. Mas não é uma questão difícil, só demora. Ele pediu o que a gente fizesse? D2 é 0. Se o resto dessa divisão por 11, ele está mandando eu dividir por 11. Tá certo? Vou colocar 2, que dá 22. E sobra 2, desce o 4. 2 de novo, 22. O resto é 2. Natan, se o resto dessa divisão aí for 0 ou for 1, se for 0 ou for 1, a resposta é 0. Não deu 0 e nem deu 1, né? Deu 2. Se caso for 2, caso contrário, você pega 11 e subtraia desse valor. Tá certo? Então, vou pegar 11 e vou subtrair do resto, que é 2. 11 menos 2 é igual a 9. Portanto, D2 é 9. Gabarito aqui para a gente, letrinha A, questão demorada, né? Essa questãozinha aí, ou questão. Mas está resolvido aí para vocês, tá certo? Questão.